Ai, ai, galera, olha aqui, eu e esse estatóide, estamos vendo, estamos vendo quem que é o melhor E a galera já tá tirando aquela foto, aquela braba, ó E eu quero perguntar pra vocês qual que vocês acham o melhor, bora Se é o homem estátua frente de pedra ou é o homem aranha bêbado Pode ser que ele está praticamente bêbado, galera, comenta aí Um ou dois pra quem vocês acham interessante, saca só, olha o homem aranha Ele é sensacional, galera, comenta aí e você comenta aí embaixo aí, um ou dois Bora agora pra continuar o nosso vídeo, que esse vídeo vai ser um pouco quanto sinistro E eu quero ver se esse cara se mexe Eu dei um soco na cara Mano, agora eu vou, eu tô esperando o encontro aqui, eu e a minha Eu e a minha namorida, a Gwen, Gwen, você tava atirando na galera Por quê? Claro que não, meu amor, eu tinha visto um piolho na careca daquele homem Daí eu atirei pra matar o piolho Mas amor, matar um piolho com um tiro de doze? Sim, é uma doze pra piolhos, ela só mata o piolho, ele desvai, daqui a pouco ele levanta e o piolho tá sem Você é doido, doido Amor, falando em piolho, bem que a gente poderia sair comendo, sei lá, uns amendoins, um abacaxi hoje O que você acha? Ai amor, eu vou deixar você comer o abacaxi e eu como o amendoim, pode ser? Ah, tá bom meu amor, mas então, a gente vai se encontrar, vamos pro piolho agora, fazer uma festa assim, aproveitar a vida de casal e eu acho que você não vai me dar um perdido né Não, vamos pro piolho, meu amor Ai amor, o telefone tá tocando Ai amor, mas hoje é o nosso dia dos namorados, a gente tava fazendo ai, como que eu vou fazer? Eu não posso dizer, o primeiro mês de namorado, gente da aliança Ai não sei, eu sei amor, mas esse encontro com a minha amiga é muito importante Tá, eu vou lá, tchau Amor Ai lá lá lá, blá 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 Ai meu Deus do céu, tá bom Hoje não vai ser o meu encontro com a minha namorada, mas vai ser com o meu melhor amigo Eu vou encontrar ele no parque de diversões, porque ele trabalha aqui como o cara que cuida da fila É o Sonic galera, e vamos chegar lá né, pra conversar com ele, pra ver se ele quer tomar um lanche comigo na hora do almoço dele Ai eu já vou chegar ali, mas antes, eu vou comprar, vou ver se o quanto tá o preço do cachorro quente pra eu comer depois daqui E ai irmãozão, qual que é o preço do cachorro quente? Ô Robson, me vê um hot dog ai, aranha? Sou Sonic? E ai Alisson, tudo bem? Quanto tempo? Alisson, por que você tá falando meu nome secreto? Ah desculpa, eu esqueci, Alisson Parker Tá, olha só, vamos fazer o seguinte então cara Vamos ir na roda gigante Isso, tá bom, vamos pra roda gigante meu amigo, porque a gente vai Hã? Ah, não tinha esse telefonema maldito Um minuto, homem aranha, tem um amigo meu me ligando aqui Alô? Oi minha princesa Ah linda, você tava me esperando Ah tá, 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 tá Aham Que esqueci Você vai ver? Você que não pode, você vai ver Ai, tá, 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 tô indo, tô indo Ai, ai Vamos brincar então, vamos na roda gigante que você falou comigo Ai Homem-Aranha, eu acho que não vai dar pra gente ir na roda gigante agora, amigão Olha nos meus olhos, você não tá fazendo alguma coisa errada, né Lógico que não Você acha que eu faria alguma coisa de errado com o meu melhor amigo, o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança? Claro que não, né, claro que não Tá bom então, Sonic, eu vou viver minha vida sozinho um pouco então Isso, e a sua namorada? Ah, minha, o que que tem? Ah, ela também teve que sair com as amigas dela Ah, que coincidência Tchau, Homem-Aranha Que bo... Aqui? Vocês escutaram? Que papo estranho, galera O que está acontecendo aqui? Eu já sei Eu vou seguir meu amigo Sonic porque eu acho que o pior está acontecendo Ai meu Deus do céu, eu só preciso encontrar um carro pra eu poder seguir ele Deixa eu ver Olha lá o Sonic, olha lá o Sonic Meu Deus do céu, eu vou pegar um carro Ele tá com um dirigível Não acredito Eu vou pegar um carro aqui, ó No menu do Homem-Aranha Só o Homem-Aranha tem esse menu aqui no jogo Uma moto Pronto, peguei uma moto Agora eu tenho que ver aonde o dirigível do Sonic vai ir Mano Mano, ele tá indo pro lado da direção da casa da minha namorada Cara, a gente nunca fez uma perseguição de... Meu Deus, tá indo muito rápido A gente nunca fez uma perseguição de dirigível De um avião assim, é super sensacional porque eu consigo ver ele longe Deixa eu ver Ele foi pra aquela direção Tomara que ele fique no ar ainda pra ver onde ele vai pousar Deixa eu ver, galera do céu Essa perseguição, eu não quero que aconteça Ai, o diferente Olha lá, olha lá O dirigível dele Mano, é muito difícil Porque o dirigível não tem obstáculos no ar Já uma moto, ela tem Ai Meu Deus, ele tá lá Ah, não Eu vou ter que usar o Super Nitro pra subir essa montanha Ai Eu caí que nem um abô Um bocó Deixa eu usar o poder de voo do Homem-Aranha Ai, ai, ai Poder de voo Pronto, aqui é como se ele estivesse soltando teia Cadê o dirigível? Explodiu pra lá isso Olha lá Explodiu ali Ai, poder de voo do Homem-Aranha Pou Cheguei aqui Soltei Tenho aqui meio malucoide E agora eu vou espionar ali Meu Deus do céu O que que está acontecendo? Ai, pera aí Pera aí Deixa eu pegar aqui o meu telescópio Essa casa Deixa eu ver Não, o Sonic não pode aparecer na varanda dessa casa Olha lá Uau Cadê você, Gwen? Minha linda diva Ai, eu não queria que isso acontecesse Ele está na casa da Gwen, galera É essa casa dele mesmo Tem até bombeiros aqui Será que eles estão dando uma festa surpresa pra mim? Eu tenho certeza que é uma festa surpresa pro Homem-Aranha E eles... Ai, galera Eu mal posso acreditar, ó O dirigível caiu aqui E eu acho que eles estão fazendo uma festa surpresa A Gwen fez isso, galera Pro Homem-Aranha, sei lá Que criar uma festa pra ele Tá tudo programado Ai, meu Deus do céu Eu vou fingir que é surpresa, né? Eu não vou estragar a festa surpresa deles Que vai ser uma surpresa pro Homem-Aranha, nossa Como eu amo o meu melhor amigo E a minha namorada Vou fingir que eu não tô entendendo nada Que eu estou chegando em casa como normalmente chego Ai, será que eles... Cadê o quintal dessa casa? Que eu nem lembro onde é Deixa eu ver aqui Ai, pera aí Oi, Gwen Oi 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 Olha, você tá... Olha, você tá... Você é uma princesa Você tava sozinha lá no parque E daí a gente... Eu te chamei pra ir pra esse encontro Nessa piscina romântica Eles não, pera aí Pra gente ficar aqui de boa Isso é uma trollagem, né? Ai, eu adoro Uma piscina, meu lindo Você não é milhaçante Não, eles não podem... Eu já falei que você é um lindo Muito bonito, tudo de bom pra minha vida E que eu sempre quero estar ao seu lado E que eu quero terminar com aquele lixo do Homem-Aranha Porque ele é muito ruim Ele é muito chato Ele só quer ficar salvando a cidade E não quer ficar cuidando de mim Não Isso não pode ser Odeio aquele garrudo O que? Não, não, não Isso não pode estar acontecendo Eles vão pular na piscina, será? Ele tá se beijando Não, não, galera, isso não pode estar acontecendo A Gwen, cadê a Gwen? Ela vai entrar na piscina, peraí Peraí Ela pulou errado, galera Amor Você se machucou, amor O que houve? Peraí, houve uma falha no engano Galera, não, não, não Não, Sonic, não faça isso Ai, meu Deus do O que tá acontecendo? Apareceu outra Gwen com outra roupa Galera Tá aparecendo muitas Gwen Peraí, tem alguma coisa errada no mundo Olha quem tá lá em cima A bruxinha Ela que tá fazendo isso com o meu amigo Ai, não, eles vão entrar na piscina Não, não, eles não podem entrar na piscina Vamos entrar na piscina, amor Vem cá O Sonic pulou Não, não Mas eu acho que tudo aquilo é obra da Ravena do Mal A Gwen entrou na piscina com Ai, não, galera Era com o Sonic, eu vou ter que acabar com aquela bruxa Pronto Matei a bruxinha, eu acho que agora tudo voltou ao normal Hã? Sonic? Hã? Aonde eu estou? O que que tá acontecendo? Hã? Homem-Aranha? O que que houve o Homem-Aranha? Você? Ai, não Eu não vou nem contar pra vocês Porque eu acabei com a maldição Possa ficar tranquilo Que agora a gente vai dar uma festa aqui, ó Dança aí, meu amor Ai, caramba O Homem-Aranha, amigo da vizinhança, salvou tudo Quase que ele é traído pela maldição da Ravena Um beijo pra vocês Até mais Se inscreva no canal da Gasta Gang Porque você não pode perder nenhum vídeo Beijo, até mais E tchau Tchau